Milena está procurando um emprego. Só hoje ela já distribuiu sete currículos. O mercado realmente está bem complicado. Eu faço secretariado executivo. Até na minha área está difícil de entregar, estágio também não está tendo. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que no mês de março o mercado formal de empregos fechou mais de 43 mil postos de trabalho. Resultado de mais de 1 milhão e 200 mil contratações contra pouco mais de 1 milhão e 300 mil desligamentos. Normalmente as demissões acontecem no mês de fevereiro. Então o que parece é que os empresários seguraram mais os trabalhadores até pelo carnaval que foi agora ainda no mês de março. E só houve as demissões no mês de março. São movimentos de mercado. Num determinado momento se antecipou as admissões. Por quê? Porque a demanda já veio mais forte. E no outro momento em março, quando se demitiu mais em março do que em fevereiro, é porque se esticou um pouco, se adiou essas demissões porque o mercado ainda estava empregador. Mesmo com o saldo negativo de empregos, a tendência de retomada da economia não foi alterada. E isso porque, segundo o governo, no acumulado do ano, ou seja, de janeiro até agora, o saldo é positivo em mais de 179 mil vagas formais de trabalho. Além disso, na comparação com o ano passado, os números também são positivos. Esta confeitaria em Brasília contratou dezenas de funcionários só no mês de março. São profissionais que foram encaixados desde os serviços gerais, passando pela produção até no atendimento. E ainda há vagas. A gerente, inclusive, foi uma destas contratações. Nós fizemos uma média de contratação de 40 pessoas e nós estamos precisando contratar mais. Depois de três meses desempregada, Maria Carolina comemora o novo emprego como atendente e faz planos. Desenvolver minha área e ajudar a empresa a se desenvolver também, mais ainda, né?